A entrevista do vereador do UPSC, KK Gadelha, que também traz o seu posicionamento sobre o tema. Eu queria agradecer a você mais uma vez pela concessão do espaço, a Peterson, ao Diário do Sertão, esse site tão visto, não só na Paraíba, como no Nordeste, Brasil, por que não dizer no mundo, né, que são vários paraibanos que residem fora do Brasil e acompanham as notícias do nosso Estado. Realmente aportou na Câmara, no dia de ontem, esse projeto de número 11, barra 2023, que trata do aumento dos servidores públicos, municipal, aqui da nossa cidade. Trata dos inativos, dos comissionados, dos efetivos e algumas outras categorias, deixando de fora os professores e mais algumas pessoas que trabalham na educação e outras categorias. Esse aumento não chega sequer a valores próximos a 15%. Tem aqui nas minhas mãos, a tabela inclusive, interessante, quanto menos ganha as pessoas, menor é o aumento. Ele chega a 6,87%, ou seja, 1,57% para fevereiro, 2% para julho, 2% para novembro e 1,30% para dezembro. E assim vai nas demais categorias. Os comissionados não, chega a 14,40%. O da educação foi repassado em dezembro, piso nacional da educação. O que o ministro Camilo Santana da educação aumentou em torno de 15%, sancionou. Então todos os municípios brasileiros tinham a obrigação de repassar. Eu fui questionado ontem, questionei ontem, aliás, e o chefe de gabinete do município disse que existem professores na cidade que recebem em torno de 7, 6.500 reais. Mas ele tem que entender que essas pessoas que têm mestrado, têm doutorado, se capacitaram para tal. Então você sabe que um professor universitário de nível que não tem o mestrado, doutorado, ganha um valor. Quando ele tem o mestrado, doutorado, praticamente dobra ou passa disso. Então tem que ser a mesma coisa. Os agentes comunitários de saúde não falam nem sequer em aumento. Falam aqui para eles, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que são os ACRs, será concedida a título de incentivo uma bonificação de até 15%. O que é bonificação? Bonificação, quem trabalha em uma empresa que vende X motos. Você tem uma meta de vender 20 motos por mês. Se você vender 20 motos por mês, eu vou te dar X. É uma bonificação. Se você trabalha no banco, se você conseguir vender tantos seguros previdenciários, se você conseguir de vida, se você conseguir tanto em aplicação, você terá uma bonificação. Não fala em aumento salarial. E cadê o décimo quarto salário desses agentes comunitários, dos agentes de combate às endemias? Cadê o chamamento dos concursados da Guarda Civil Municipal, que foi feito um concurso há praticamente um ano, para 10 vagas, não foi sequer chamado um. E tantas e tantas outras pessoas. Então, eu tenho essa luta comigo em prol do servidor público municipal. E a gente sente a ausência, Bruno, do sindicato, dos servidores da Prefeitura, que não participa mais desde quando o atual gestor assumiu o comando da Prefeitura, desde 2017. Não comparece sequer na Câmara. A não ser para aplaudir quando o gestor lá está para falar em algum tema. Então, não sou eu que estou dizendo. Quem disse foi o gestor. Na sua coletiva mensal, eu não sei se você estava lá, creio eu que sim, como um bom jornalista que é, sempre presente nos momentos marcantes da nossa cidade, nos momentos do futebol, da política, da mídia como um todo, sempre vejo no centro cultural. Então, assim, você viu em alto e bom som, ele dizendo que era 15% de forma linear. E nenhuma categoria é beneficiada com 15%. A categoria com mais benefício são os comissionados e os contratados, que chega a 14,40% de aumento. E os servidores da educação, repetindo, têm um déficit de mais de 15% salarial. Então, é isso que a gente vem batendo. Você perguntar, Cacau, você vai votar contra aumento? Nunca. Eu não vou votar nunca contra aumento. O que é que eu quero? Eu quero que a matéria seja discutida na sua plenitude, que ela vá para as comissões. O artigo 59 da Câmara, Regimento Interno, ele é bem claro. As comissões, elas se formam em cada período legislativo. A cada dois anos são formadas as comissões. Então, encerrou a primeira sessão, segunda sessão, vem a terceira sessão legislativa, essa que nós estamos agora. Formam-se as comissões permanentes para os dois próximos bienes. Então, não foi formada ainda. O presidente tem, de acordo com o regimento interno da Câmara, artigo 59, e respeitando o artigo 56, que é o critério da proporcionalidade das bancadas, é o de bloco partidário, para formar essas comissões. Então, nós não podemos votar um projeto desse com o artigo 143, 144, em regime de urgência, urgentíssimo, se nós sequer temos comissões formadas. Tem que ir para a comissão e discutir a exaustão desse projeto. Esse é o meu ponto de vista. Dentro da questão desse projeto, do que se envolve esse problema do aumento? De fato, como você disse, tem um vídeo da coletiva, retirado da coletiva, onde ele fala do aumento. Enquanto vereador, o senhor vai pedir revisão desse projeto? O senhor acha que os demais colegas, até porque agora o prefeito novamente tem maioria na Câmara, eles vão acompanhar, eles vão trazer também essa visão para a população, para servidores, de uma revisão do prefeito do que foi dito nesse projeto? Olha, Bruno, em 2022, um dia 7 de dezembro especificamente, nós elegemos novinho de Carlão, o presidente da Câmara, nove vereadores. E logo em seguida foi votado a lei orçamentária anual. Nós apresentamos uma emenda supressiva, em que nós tiramos do orçamento 50, quase 55 milhões de reais, salvo me engano. E desses 55 milhões, o que é que nós fizemos? Quando o prefeito colocasse algum projeto, alguma coisa para a Câmara, a gente chamaria para conversar, para pedir o piso nacional da enfermagem, que o governo do estado da Parabé já vai implantar agora, para os efetivos. E eu vi a luta de um deputado estadual já pedindo para implementar para os comissionados e os contratados também o piso nacional da enfermagem. Se eles vão acompanhar ou não, eu não sei. O que deveria fazer é usar do bom senso e usar daquilo que ficou pactuado entre nós, nove parlamentares. Então, você dizer, Bruno, de manhã que esse escritório é branco e à tarde dizer que ele é preto é complicado. Você usar de dois pesos e duas medidas. E já ontem também aportou uma abertura de crédito suplementar na Câmara Municipal de Sousa de quase 13 milhões e 200 mil reais. Então, é você devolver mais de 20% do que foi suprimido do orçamento. Então, você já está entregando novamente para o prefeito manusear como quer. Aí você diz, vai ser aprovado ou não? Não sei, eu sei que eu tenho o meu papel, eu sei da minha consciência. Eu tenho o meu RG, eu tenho o meu CPF, tenho a minha opinião. Você pergunta, Cacá, você vai votar contra aumento? Eu não posso votar contra aumento. Mas eu tenho que esclarecer aos servidores públicos municipais o que está certo e o que está errado. É o meu papel, certo? Então, eu quero o quê? Eu quero que o projeto seja discutido à exaustão. Quero chamar com base no que ficou lá pactuado o prefeito ou o representante para a gente discutir um aumento realmente real para os servidores públicos do município. E não dessa forma como está. Como é que uma parcela do aumento já incluiu o mês de janeiro? Ele fala a partir de fevereiro. Janeiro já foi embora. E o argumento é que a folha é rodada dia 20. Nós vivemos hoje um mundo extremamente tecnológico. Então, você hoje pode muito bem rodar uma folha de pagamento dia 27 para adotar o dinheiro na conta dia 28. É normalíssimo. É um control. Enfim, dá um enter e acabou. Você vai estar lá na folha. Então, não precisa... Esse argumento é pífio, é pobre. Então, eu espero essa coerência por parte dos meus colegas parlamentares com aquilo que ficou pactuado. Porque eu acho, mesmo que você faça a opção de ser situação, você tem que respeitar a sua própria opinião. Então, eu acho que eu acho que você tem que ir para a sua própria opinião.